Oi gente, esperar vocês entrarem aí. Eu tive um grande livramento de Deus, tá? Um grande livramento mesmo. Só vou mostrar pra vocês esses vergonhos aqui no meu braço. A gente tava transmitindo a live, né? Rádio Live TV pelo YouTube. E a live parou no meio porque tinha caído e ficou salva. A gente vai retransmitir ela amanhã. E eu saí descalço e fui acender a luz. E quando eu fui acender a luz tinha um fio no chão, tava chovendo muito, tá chovendo aqui em Sorocaba. E eu pisei no fio e coloquei a mão no acendedor da luz, caiu um raio bem na hora. E veio com tudo no meu braço e eu gritei, né? Deu um clarão, foi tão forte que tinha uma garrafa de água em cima aqui do móvel que ela voou. Foi muito forte e eu, nossa, eu quero glorificar a Deus. O pessoal tava na cozinha e eu dei um grito. Eu tô com muita dor no meu braço, tá? Tá aqui, ó. Se vocês... Até coloquei... Olha esses vergonhos aqui, ó. Eu tava... Quando eu coloquei a mão, o raio caiu. E eu senti o baque, eu gritei, eu achei que tava... Não entendi o que tava acontecendo. E graças a Deus, gente, eu entrei, eu pulei, eu saí de cima do fio e caí dentro da sala. Pulei pra dentro da sala e quem tava dentro da cozinha veio correndo pra ver o que tinha acontecido. Então eu tô contando isso aí como um testemunho, gente. Olha, eu tô até... Não sei nem como agradecer a Deus. Se eu tivesse demorado um pouquinho mais pra entrar, tinha pego em mim. Né? Pegou no meu braço. Graças a Deus só fez uns... Esses calombos aí que vocês tão vendo aí, ó. Do raio. E o meu braço inteiro tá dolorido. Então eu quero agradecer a Deus. Eu entrei aqui pra agradecer a Deus pelo livramento que o Senhor me deu. E falar pra vocês, cuidado, gente. Cuidado com o fio no chão. Andar descalço no meio do quintal quando tiver chovendo. Eu nunca imaginei que pudesse acontecer isso comigo. Meu braço tá totalmente doído. Eu não tô aguentando nem mexer ele direito e tá todo inchado, ó. Não sei se vocês tão vendo aqui, ó. Fez esses calombos aqui, aqui, lado de dentro. E o meu braço todo inchado. Eu coloquei a mão pra... Entrei, pisei na água e tinha um fio. E eu não vi esse fio. E quando eu fui acender a luz, deu um apagão geral. E... Então eu tô aqui mesmo pra... Agradecer a Deus. Ainda tô meio meio assustada. Tá? Que Deus abençoe vocês. Então amanhã a nossa live, né? A gente terminou de fazer a live. E amanhã a gente vai retransmitir a live. E eu entrei aqui e falei... Meu Deus do céu. Eu tenho que contar como o livramento de Deus mesmo. Que Deus abençoe vocês e orem por mim. E vou ver se eu passo alguma coisa. Olha aqui, gente. Você que tá entrando. Olha aqui, ó. Deu um baque no meu braço e... Graças a Deus que eu não entendi... Eu não entendi o que tava acontecendo. Ao invés de eu ir pra fora, graças a Deus que eu não... Eu não fui pra fora. Que se eu tivesse ido pra fora, eu pulei pra dentro da sala. Eu... Foi um livramento muito forte da parte de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e... Cuidado com rede elétrica. Era uma extensão que tava ligada na tomada e eu não vi. Eu acabei pisando na água, na extensão e na mesma hora caiu o raio. E a hora que caiu, veio com tudo e bateu no meu braço. Eu não sei... Como deu um estralo, eu não sabia o que realmente tava acontecendo. Eu gritei e pulei pra dentro da sala. Graças a Deus que eu não voltei pra cozinha. Né? A cozinha fora. E agradecer a Deus mesmo. Tá? Eu... A Raquel Veras tá entrando. Começou a chover, né? E a gente tava transmitindo a live. E eu fui acender uma luz de uma outra sala. Quando eu peguei no acendedor da luz, eu pisei num fio. E tinha uma poça d'água na entrada da sala. Eu senti um baque no meu braço. E me jogou pra dentro da sala. E aí, olha o resultado. Meu braço tá cheio de vergonha, assim, ó. Ó. Aqui dentro. Tá vendo, ó? Esse roxo do meu braço. Eu levei essa pancada e... Nossa, eu tenho que agradecer a Deus, gente. De todo o meu coração. E eu entrei aqui pra... Glorificar a Deus mesmo pelo livramento. Que Deus abençoe vocês. E cuidado, gente. Cuidado com fios descascados. Com fio no meio do quintal. Com chuva. Com rede elétrica. E que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.